O frio chega e com ele a tosse da Ana Clara também. Aí a mãe Ana Maria já sabe que a filha vai ter mais uma crise de asma. A pequena só tem 7 anos, mas sofre com o problema desde muito cedo. E quando está em crise, conta que não pode fazer quase nada. Eu fico cansada e não consigo brincar. E minha mãe não deixa eu brincar com o mesuzinho de espelhucha que eu tenho. E também eu não posso brincar com a areia por causa dessa tosse. A Natália, irmã da Ana Clara, também tem asma desde bebê. A adolescente já se adaptou às limitações que a doença traz e anda com o que ela mesma chama de kit dentro da bolsa. Eu ando com a minha bombinha, o espaçador e os remédios da crise. Muitos dos remédios que a Natália e outros pacientes precisam para controlar as crises de asma estão disponíveis de graça na farmácia popular. Basta relevar a receita médica e um documento do paciente. Com duas filhas asmáticas, Ana Maria garante que poder receber os remédios sem pagar nada faz a diferença na vida da família. Agora não estou gastando, mas no começo eu gastei muito. Porque agora eu estou pegando os remédios. Então poder pegar esses remédios na farmácia popular fez diferença para você? Fez, né? E muito. Porque já é um dinheirinho que eu gasto sempre para fazer outra coisa, né? O dinheiro que eu queria comprar o remédio. A asma atinge os brônquios, tubos que levam o ar para dentro dos pulmões. Entre os principais sintomas da doença estão a falta de ar ou dificuldade para respirar, sensação de peito apertado ou peito pesado, chiado no peito e tosse. A asma é desencadeada por fatores como ácaros, fungos, pólen, animais de estimação e poluição. Alguns cuidados simples com a casa e o tratamento adequado da doença são essenciais para controlar as crises e oferecer ao paciente mais qualidade de vida. Você tem que ter uma casa pelada, uma casa sem quase nada, né? Nada de bicho de pelúcia. Tudo que vai acumular poeira e que vai fazer com que ela seja mais exposta a uma poluição, que vai desencadear a sua crise, asma é uma inflamação. Então na hora que você... e é ligado com alergia, né? Então o que você respira, você vai desencadear uma inflamação, você vai piorar. Então isso vai demaciar, quer dizer, inchar o seu bronco, fazer você ter crise. Então a gente tem que evitar bicho de pelúcia, evitar ficar com cheiros fortes, de preferência encapar colchão, encapar travesseiro, limpar a casa antes de dormir.